Cade desce, vai! Cuidado, viu? Devagarinho. Vai, vai, continua. Devagarinho. Já é bom, boa! Quero ver se... Vai, batando, vai, batando. Eu vou subir aí em cima. Vamo, manhã, vamo, vamo! Tá conseguindo. Lá no topo, lá no topo, lá no topo. Lá no topo, manhã, vai, manhã. Isso aí foi boa. Quantos anos você tá treinando? 500 anos. Consegui reta agora. Pati, pano, 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 pano... Carina jupando, pano, pano, pano... Vai, 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 vai...